Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do Projeto Eduque Poujuca. Olá, eu me chamo Gilvânia Gomes e vamos para a aula de História, na qual iremos falar sobre famílias e seus componentes. Vamos observar quais pessoas formam a família e quais os seus deveres que cada um desempenha, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma família? É um grupo social em que as pessoas moram juntas, se reúnem, formam uma família. E nessa família aparecem as figuras do pai, da mãe, dos filhos e às vezes, tem um filho só e vai depender da estrutura dessa família. Então vamos ver qual é a função de cada um em que eles desempenham dentro da família e os seus deveres um para com os outros, certo? Família é a principal instituição na qual o ser humano faz parte. É a partir dela que todo ser humano consegue aprender ou vai aprender os seus principais princípios que vão perdurar pelo resto da sua vida. E aí, esses princípios são chamados por nós de valores. Amar, respeitar, a prática da cidadania em si, então são valores que o ser humano carrega e que aprende na família. Então vamos conhecer. Família é a principal instituição, como a gente já tinha falado, responsável pela formação de cada cidadão que se encontra na sociedade. Pois é ela que é responsável, tá certo? Por garantir abrigo, proteção para os seus filhos, para os demais componentes que a reforma, né? E aí temos abrigo, amor, cuidado, proteção, alimentação e educação. Então a família é ela que vai garantir tudo isso, através de quem? Através do pai e através da mãe, que são os responsáveis, tá? Por garantir tudo isso para os seus filhos. E aí vejamos alguns componentes e a sua função, os seus deveres para um com os outros. O pai, figura do pai, né? Que é a base da família. Então ele tem a responsabilidade de garantir a proteção, o amor, cuidado para com a sua esposa e os seus filhos. Ele é o cabeça da sua família, o chefe e é responsável por garantir auxílio aos seus filhos. E agir o que é auxílio? Alimentação, veste, calçado, proteção. Quando a gente fala de proteção, de um lar para poder habitar, morar, residir, tá certo? E se proteger. Então o pai é responsável por isso. É o dever do pai garantir tudo isso. Juntamente com quem? Com a mamãe. Então vamos ver. A mamãe não é só apenas responsável por gerar os filhos. Ela cuida da casa e de seu esposo. Ela divide várias tarefas com o seu esposo, como por exemplo, educar os filhos, que é responsabilidade dos pais. Zé lá pela saúde de sua família, cuidar na doença, na tristeza, na alegria. Então é ela que é responsável. Conduzir os filhos para os bons princípios, como amor, respeito e educação. Geralmente quem conduz a gente aí à escola a respeitar os coleguinhas, a ter os valores, são a mamãe. É a mamãe e o papai que faz tudo isso, não é verdade? E a gente só obedece. Nós que somos filhos, apenas obedecemos e respeitamos os seus valores, os seus ensinos. Então vamos lá. Os filhos têm o dever de estudar, respeitar e obedecer aos pais. E quando seus pais envelhecerem, zelar por ele. Assim como eles devem zelar pelos filhos quando criança. Então os pais cuidam dos filhos quando criança e quando eles envelhecem, quem cuidam de cada um deles somos nós. filhos, né? O papel se inverte. Então cada um deve habitar em sua família com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, educação. Pois é ela a principal base de cada um de nós, de nós seres humanos. Sem ela nós não conseguiríamos sobreviver nesse ambiente, neste mundo, tá certo? Então vamos lá. Concluir a nossa aula de hoje. No seu caderninho, né? Ou até mesmo numa folhinha, vocês vão desenhar os componentes que formam a sua família. Muitas das vezes a gente falou do pai, da mãe, dos filhos, mas muitas das vezes os pais ou a família em si não tem só essa estrutura. Existem outros componentes que formam a família. Então quais são esses outros componentes que podem formar a família? O avô, o tio, a avó, né? Então aí cabe a vocês representar através do desenho a sua família e expor e mostrar para o seu professor ou a sua professora. Nós ficamos aqui com a nossa aula de história. Até lá, na próxima aula, se Deus quiser, tá certo? Tchau, tchau.